Moçada linda, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e mais uma semana começando Esportes radicais na parada, como a gente já começou na quinta-feira, vimos ali as primeiras considerações e hoje então nós vamos falar do esporte específico, né? Talvez não seja um esporte ainda, mas já é uma atividade que é o Slackline. Conhece o Slackline, gente? Quem já subiu no Slackline coloca eu aí no chat, quero ver. Quem já subiu no Slackline? Opa, opa, Petro já, João Timura já, Gabriela Leite também, Thalita, Lara, Rebeca, tem no teu condomínio, que massa, Rafael Teramon, Thalita. Quem já subiu então no Slackline, gente? Slackline, então às vezes a gente passa aqui no até no lago, né? Ou numa praça tem uma fita esticada. Essa fita esticada, então, é o Slackline, onde as pessoas passam se equilibrando. Olha só mais algumas imagens aí para a gente perceber. É um esporte de equilíbrio sobre uma fita elástico sobre uma fita elástica esticada entre dois pontos, o que permite ao praticante andar e fazer manobras por cima. Então, o Slackline é um esporte radical. Tu, claro, a gente já falou, todo esporte radical ele envolve um certo perigo. Por isso que tem que tomar essas precauções, fazer a coisa certa. Bom dia, dona Gabriela, patriota Serotávio, sou a Maria Luísa Roldão. Vamos acordar, gente. Hoje, tempo chuvoso aqui em Londrina, né? Vamos que vamos. Olha só essa imagem, um cara maluco passando entre dois vales, né? Andou a montanhas aí. Ele está esticando aquela corda, que é o Slackline, e passando. Pode ver que ela tem uma corda azul, né? Que é uma corda de segurança. E ele também tem uma na cintura ali. Se ele vier a cair, ele fica pendurado e volta, né? Então, tem o esquema da segurança, que é muito importante. Vamos, então, começar com a história do Slackline. Mais ou menos em 1980, né? Surgiu o Slackline lá nos Estados Unidos. Diz a história que uns escaladores, eles viviam escalando ali os vales, né? As montanhas. E, nas horas vagas, eles penduravam, eles fixavam aquela corda, né? Corda de escalada. Na época era corda. E ficavam brincando ali de se equilibrar, né? E caminhavam também sobre a corda. Então, foi criado o Slackline, que significa corda bamba ou linha folgada. E pode ser comparado ao cabo de aço que tem lá no circo, né? Aqueles artistas circenses, que eles são os equilibristas, né? Porém, o Slackline, ele é mais flexível. Bom dia, seu Luciano Feijó, sua Bia Barreto, Georgia Camargo. Bia Águila também. Bem, gente, então, é diferente do circo, porque o circo é mais rígido, mais forte ali. Agora, o Slackline é mais bambu, que dá pra você fazer as manobras, ok? Nós temos aí o Slackline indoor, quer dizer, dentro do lugar fechado, pra pessoa começar a aprender, tá? Se a gente fosse lá na educação física, lá no colégio, a gente ia colocar lá dentro da quadra, num lugar fechado, com um monte de colchões embaixo, pra gente começar a aprender os primeiros movimentos aí. A gente ia pegar a mãozinha, colocar a fita mais ou menos uns 50, 60 centímetros do chão. Isso se chama, então, o Slackline Triline, que é o mais praticado aí pra quem está começando. Chama Triline. Existe uma catraca, né? Que faz com que ela fica tensa, pra você puxar a linha, né? Aquela fita. Tensionar aquela fita, né? A fita também tem de 15 metros, tem de 30 metros. Eu tenho uma aqui em casa que é de 15 metros. E é 5 centímetros de largura aqui, ó, pra você colocar o pé. Olha só, imagina 5 centímetros só. Então, gente, vocês estão vendo nessa foto aí, um Slackline indoor. Pessoas estão aprendendo. Ela tá cheia de colchão lá embaixo. Se a pessoa cair, né? Ele cai sobre o colchão sem problema. Ok? Então, no Brasil foi... Nos Estados Unidos foi criado umas vezes em 1980, como a gente viu ali. E no Brasil chegou em 2010, espalhando aí por todos os lugares. Hoje a gente vê em praias. Nós vemos em praças, principalmente que tem árvores, né? Eles instalam aí o Slackline entre duas árvores. Tá bom, gente? Algumas recomendações. Então, agora a atividade. Vocês vão colocar aí no chat. Meu chat aqui tá funcionando. Vocês vão... Eu quero ver quem é que está ligado na aula. Coloque aí a resposta. Letra A, B, C ou D. Trinta segundinhos. Muito bem, muito bem. Aonde surgiu? Então, Slackline. Como a gente viu no texto, Slackline surgiu nos Estados Unidos por volta de 1980, né? Através daqueles escaladores de montanhas lá. Beleza? Quem acertou aí, de parabéns. Poucos alunos aí participando, né? No chat. Então, acho que um pouco aí tá dormindo. Vamos acordar, gente. A participação do chat é importante. Defina Slackline. Você pode até abrir o seu Google aí. Copiar e colar. Sem problema. Vai. Trinta segundos. Vamos, gente. Vamos colocar no chat. Qual o definido Slackline, pelo que vocês viram até agora. O Pietro colocou uma corda tensionada, onde a pessoa tem que andar sobre ela. Muito bem. O esporte de equilíbrio que utiliza uma fita de nylon, esticada entre dois pontos, fixo, permitindo ao praticando andar e fazer manobras. Esporte de equilíbrio. Muito bem, dona Juliana, seu Matheus. Antônio. Esporte de equilíbrio com uma fita esticada entre dois pontos. Exatamente. Tudo que vocês colocaram aí está corretíssimo. Beleza, gente. Vamos para a próxima. Vamos dar uma aquecida agora? Ai, professor, como você é chato. Vai, na cadeira mesmo, gente. Vai, quero ver. Na cadeira mesmo, vai. Quero ver. Vamos lá. Música Vamos lá então. Moçadinha, agora nós vamos ver, acho que nós temos umas quatro modalidades aí do Slack Live. Vamos ver cada uma dessas, tá? Então, o mais praticado aí, para quem está iniciando, é o trackline. Que é mais ou menos 60 centímetros do chão, igual vocês estão vendo ali. E ele começa a fazer as manobras de equilíbrio extremo, exigindo bastante preparo físico. Claro, para quem está iniciando, para quem nunca fez essa atividade, primeiro nós vamos ter que ver se nós vamos conseguir passar a fita. Então, geralmente a gente coloca um aluno ali, eu já fiz nas aulas de educação física, segurando um dedinho e a gente vai passando. Se ele conseguir passar do outro lado, já está bom demais, né? E para começar a fazer manobras, aí demora muito mais tempo, né? Já o jumpline, como vocês estão vendo aí, ele é perto do chão. Só que a pessoa faz muitos saltos, olha lá, depois chama jump, jump significa saltar. Ok, babies? Olha lá que bonitinho que ele faz. Ele senta, ele faz ali um alabarismo, cai de barriga, olha que beleza. Já o jumpline, desculpa, o longline, é uma modalidade que exige mais condicionamento físico. Por quê? Porque a fita, ela é longa, é uma longa direção, mais ou menos uns 30 metros. Então, até chegar a 30 metros, imagino vocês, sem cair, né? Claro, você precisa de mais condicionamento físico, vai doer um pouquinho a musculatura, você vai sentir, a tua musculatura fica tensa, né? Então, ele demora um pouquinho mais. Se você for fazer ainda malabarismo, aí, que tem que ter mais condicionamento físico, né? Vencer as suas dificuldades, treinar a sua musculação. Beleza? Então, long, long, vem do nome longe, longe, tá? Olha lá, olha só a distância desse slackline, lá, mais ou menos 30 metros. E ele vai fazendo acrobacias, lá, vai sentando, levanta, né? Então, por isso que ele tem que ter mais condicionamento físico e flexibilidade, viu? Porque, olha lá, ele tem que sentar, levantar, tem que ter elasticidade muscular legal. O weakline, que é assim que fala, é aqueles que têm altura acima de 5 metros do chão, né? Vocês já viram, às vezes, o cara passando de um prédio para o outro, já viram? Quer dizer, eu nunca vi assim ao vivo, eu vi só em vídeos, né? De montanha para montanha, né? Esse é muito feito por alpinistas, né? Que tem que ter muito mais experiência aí, principalmente segurança. Ele tem que entender de fixar os cabos de aço, aí também ele usa cabo de aço, né? Para proteção. Olha lá, gente! Esse cara aí tá 497, 98 metros do chão! Meu pai, casado com a minha mãe! Ou seja, 500 metros do chão, né? Então, ele tem que entender aí de fixar os cabos, tem que ser muito bem feito. Então, se esse cabo vai escapar, bye bye, so long, very well para ele, né? E, além disso, ele tem uma segurança. Pode ver que, quando ele tá caminhando, tem uma corda arrastando com ele lá. Não sei se você corta isso aqui. Se ele cair dali, ele fica pendurado, tá? O que não pode é esse cabo de aço aí, essa fita, rebentar lá de onde ela tá fixada, né? Aí ele vai pro chão. Já waterline, water, significa o quê em inglês, gente? Water! Coloca aí no chat. O que é water? Acorda? Acorda? Bom café pra acordar. João Timur acertou água. Ou seja, fácil de identificar. É um slackline praticado sobre águas. Pode ser piscinas, praias, rios, onde esses aventureiros fazem, então, waterline. Olha lá, olha que beleza. A corda fica bastante bamba, né? E não sei se ele tá com alguma corda de segurança ali, porque se ele cair, vai pra água, sem problema, né? Claro, se ele cair no raso, é mais perigoso. Então, ele trabalha as manobras que ele faria no lugar normal, aí sobre as águas. A atividade, agora sim, vamos ver o que vocês estão aprendendo desse assunto. Quero ver vocês respondendo aí no chat. Qual das modalidades slackline requer um bom condicionamento físico, pois a sua prática ser característica pelo fato da corda estar presa em pontos bem distantes? Letra bem distantes, bem distantes, olha o nome. E aí, pessoal, beleza? Bem distante, então, é o long... Longline. Longe, longline. Beleza, alguns alunos aqui acertados. Dona Juliana, senhor Pietro. Só esses que participam, né, gente? Vamos acordar. Atividade. Qual das modalidades slackline é recomendada para iniciantes? O iniciante, então, como eu já falei no início, é o trackline, naquele que é mais ou menos 60 centímetros no chão. A gente vai segurando na mão, né? Geralmente pode ser indoor, que é dizer, lugares fechados. As pessoas, primeiramente, elas têm que atravessar a corda sem cair. Então, é o trackline. Parabéns aí quem colocou no chat. Agora, qual das modalidades slackline é realizada em grandes alturas, como em montanhas ou pontes? Beleza, acertou. Quem colocou quem colocou o recline, ou seja, em grandes alturas. Então, aí nós temos quatro estilos. Trackline, recline, longline e hotline. Tem também outro que faltou aí, aquele de junkline, né? Vamos lá, gente. O slackline é indicado para todas as idades. Olha lá, essa moça caiu, né? Desde crianças até adultos aí, até pessoas mais de idade, podem praticar o slackline. Claro, com um professor, com segurança, tudo bonitinho, né? Muitos escaladores, skatistas e surfistas praticam também o slackline como forma de diversão ou treinar para o seu esporte. Por exemplo, quem pratica o skate precisa de equilíbrio, o slackline ele trabalha equilíbrio, o surfista precisa de equilíbrio, o slackline precisa de equilíbrio, né? E os escaladores também. Então, olha só, o slackline é um complemento aí de treinamento. O slackline trabalha o corpo integralmente, é um ótimo exercício físico que fortalece todos os músculos do corpo, principalmente os membros inferiores, quer dizer, as pernas e a região abdominal, é, porque você tem que agachar, tal, você então trabalha os músculos abdominais. Com o uso da fita elástica é muito saudável, no sentido que não há impacto nas articulações. Tem outra coisa que eu não falei, que o slackline, as pessoas que praticam, elas cuidam da natureza, a professora, ela amarra corda nas árvores, quando eles vão instalar, eles colocam uma proteção para aquela, para o tronco da árvore, ela coloca ali um pano, coloca ali um plástico, né? Para não machucar a árvore, onde eles vão colocar, tá bom? Beleza? O aspecto da elasticidade serve para definir... Gente, se você não tiver muita elasticidade corporal, às vezes é difícil você fazer aqueles movimentos, então trabalha a flexibilidade, beleza? Trabalha também atributos psicológicos, principalmente o equilíbrio e concentração. Para o cara subir ali no slackline sem proteção, ele precisa de uma autoestima boa, coragem, então ele vai aumentando aí os seus atributos, beleza? Disciplina, ele aprende, muita gente aprende na fita e leva para a vida dele também. Uma lição de vida, confiança, paciência e superar as dificuldades, olha só. Beleza? Senhoras e senhores... Olha só, esse maluco que ele fez... Depois de tudo isso que nós falamos aí, quem de vocês teria vontade de experimentar o slackline? Gente, coloca aí no chat. Eu. Claro que é o mais simples, o mais fácil. Quem teria vontade de experimentar e fazer o slackline? Coloca aí no chat. Eu, eu, eu. Quero ver. Eu, muito bem, dona Juliana. Única corajosa. Quem mais aí? Quem mais que teria vontade de passar no slackline? Se a gente voltar esse ano ainda, se der tudo certo, eu levo meu slackline lá para vocês. Colégio. Muito bem, gente. Estamos chegando ao fim dessa fantástica aula de educação física. Hoje, falando aí sobre esportes radicais. Um recadinho, não desliguem ainda. Lá na plataforma Educo, o professor colocou lá cinco atividades sobre ginástica de conscientização corporal que nós vimos na semana passada. Então, alguns alunos já fizeram. Está bem tranquilinho, bem fácil. Façam lá, então, essa semana ainda. Não, essa semana inteira vocês podem fazer atividades avaliativas. Beijinhos para vocês. Podem dar um tchauzinho aí, quem gostou da aula. E vamos que vamos. Boa semana para vocês. Beijinho. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.